Boa rapaziada, bem-vindos ao segundo e último vídeo dessa saga da carreira do Hendrick. O primeiro vídeo, se você não viu, tá aqui na descrição do canal, clica lá pra assistir. A gente cobriu a carreira do Hendrick nos seus primeiros anos de profissional, então 17 e 18 anos. E, lembrando, fazendo um spoiler aqui, que ele não foi pra nenhuma equipe europeia. O quê? Agora eu vou rodar o simulador novamente, por mais três anos, até o Hendrick completar 21 anos de idade. E vamos ver se ele acabou fechando com alguma equipe europeia, ou se ele continua no Palmeiras. Olha lá, hein, 1º de dezembro de 2027. Vamos clicar no Hendrick e descobrir se ele continua no Palmeiras, ou se ele foi pra algum time da Europa. E como vocês viram, o Hendrick agora está no arsenal da Inglaterra. Vamos descobrir por quanto o Hendrick foi vendido pelo Palmeiras. Aqui mostra que o Hendrick foi vendido, na temporada 2024-2025, por 147 milhões de reais, que era a multa contratual dele. Um absurdo, se a gente pensar que o Tabata foi vendido pelo Palmeiras pro Porto, por um valor maior do que esse, como vocês viram no primeiro episódio dessa saga. No seu primeiro ano de Arsenal, o Hendrick fez 10 jogos, marcou 7 gols e fez 1 assistência. No seu segundo ano de Arsenal, ele voou, hein, 37 jogos, 22 gols e nenhuma assistência. Em 2026-2027, ele repete essa marca gigantesca de mais do que 1 gol por jogo, com 36 partidas na Premier League e 22 gols. Algumas coisas legais aqui sobre o Hendrick. Agora ele vale entre 720 milhões de reais e 2.1 bilhões de reais. O salário do Hendrick é de 5.160.000 reais por mês. E ele é considerado uma estrela da equipe do Arsenal. Aliás, olha aqui, ele está sendo desejado já pelo Bayern de Munique, hein. Uma outra coisa interessante é que o Hendrick agora é jogador de seleção brasileira. Na seleção já foram 16 jogos e 12 gols. Um monstro. Uma coisa que eu achei bem engraçada é que o Hendrick, na verdade, ficou mais alto. Ele está com 1,80m de altura agora e 80kg. Um caminhão, praticamente o Adriano Imperador. Olhando um pouco mais para esse ano do Hendrick, olha que interessante. Na Premier League, são 13 jogos e 6 gols. Lembrando que está no meio da temporada. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, 4 jogos e 4 gols. E na UEFA Champions League, 5 jogos e 3 gols. Falando em Brasil, vamos olhar a seleção brasileira em 2027? Olha aí, o Hendrick é titular da seleção. Ao lado de Vini Jr., Ângelo e Reynier. Os volantes Danilo, do Palmeiras e Fabinho. Enelodi, Morato, Marquinhos e Dodô. E no gol, o Ederson. Falando em seleção, vamos ver quem treina a seleção brasileira. Quem que convocou o Hendrick pela primeira vez. Renato Gaúcho é o treinador da seleção brasileira em 2027. Marquinhos como capitão e o Vinícius Jr. como vice-capitão. E o jogador-chave é ele, nosso personagem principal, o Hendrick. E o treinador do Arsenal, será que ainda é o Mikel Arteta? O treinador do Arsenal ainda é o excelente Mikel Arteta. E o capitão da equipe é o Lacazette. E falando um pouco sobre o Arsenal, vamos ver a equipe do Arsenal em 2027. Tá aqui o Hendrick, o Smith-Rowe, De Bruyne, De Bruyne, Saka, Philips e Vitinha. Nuno Tavares, Morato, White, o Tomiasso e o Ramsdale no gol. Boa equipe do Arsenal, com diversos jogadores dessa época atual, agora de 2022. Para os curiosos, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus continuam no Arsenal, os dois aqui no banco de reservas. Inclusive, o Gabriel Jesus pedindo para ser transferido, já que virou banco do Hendrick. Rapaz, Gabriel Jesus virou banco do Hendrick. Para os curiosos de Palmeiras, vamos ver se o Abel Ferreira continua por lá ou não. O Abel Ferreira não é mais treinador do Palmeiras. Por onde estaria o Abel Ferreira, então? Pesquisamos o Abel Ferreira e vamos olhar agora. O Abel é treinador da Inter de Milão, meus amigos. Que baita contratação da Inter, hein? Vamos olhar o que o Hendrick conquistou nesses três anos de Arsenal. Em 2025, ele ficou em segundo lugar como o melhor jogador brasileiro na Europa. Ele estreou pela seleção brasileira contra a Argentina com 18 anos de idade. E fez o seu primeiro gol pela camisa do Brasil em um jogo contra a Colômbia com 19 anos de idade. Em 2026, ele foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo. Ele ficou com a terceira colocação na bola de ouro. Rapaz, terceiro colocado no bola de ouro com 20 anos. E também foi nomeado o melhor jogador brasileiro. Em 2027, ele foi nomeado como o futebolista do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E pra quem gosta de FM, olhem aqui os números absurdos do Hendrick. Finalização 17, finta 18, primeiro toque 18, técnica 17, antecipação 20, compostura 16, decisões 16, aceleração 18, agilidade 18, equilíbrio 16, resistência 16, velocidade 17, um monstro. Bom, agora eu vou rodar a simulação mais 4 anos. Vamos olhar agora o que vai acontecer com o Hendrick quando ele chegar aos seus 25 anos de idade. 10 anos praticamente como profissional. Tá aqui, ó, o ano 1º de dezembro de 2031. E vamos descobrir pra onde foi o Hendrick. PSG é a nova equipe do Hendrick aos 25 anos de idade. Vamos descobrir quando ele foi pro PSG e por quanto que ele foi vendido. O Hendrick foi vendido pro PSG na temporada 2029-2030 por 1 bilhão de reais. Essa é a terceira temporada dele no PSG. Pela equipe francesa são 57 jogos e 52 gols, um absurdo. O Arsenal, ele fez 164 jogos e 100 gols. E no Palmeiras, 120 jogos e 50 gols. O Hendrick com 341 jogos na carreira e 200 gols até o momento. No Paris Saint-Germain, o Hendrick tá recebendo 10 milhões de reais por mês. É a estrela da equipe e vale entre 690 milhões de reais e 2 bilhões de reais na cotação do mercado. Na seleção brasileira, ele continua arrebentando. Já são 45 jogos e 30 gols. Na seleção, a gente repara que o treinador é o Jair Ventura. O Vinícius Júnior como capitão. Éder Militão, vice-capitão. E o Hendrick é a estrela principal da seleção. Jair Ventura. E uma curiosidade aqui para os palmeirenses. O meia da seleção brasileira é o Luiz Guilherme, da base do Palmeiras, que agora no jogo está no Liverpool. A dupla Hendrick e Luiz Guilherme, da base do Palmeiras, juntos na seleção principal, no ataque ao lado de Martinelli e Hugo Luiz. Olhando aqui a equipe do PSG, alguns nomes conhecidos. Além do Hendrick, nós temos o Kamavinga, o Hakimi e o Donnarumma no gol. Mais uma curiosidade para vocês. Olhem no banco. Quem é o banco do Hendrick? Yuri Alberto. Bom, vamos dar uma olhada no que o Hendrick conquistou nesses três anos de PSG. Em 2030, primeiro ano, ele venceu a Taça da França. Também venceu o Campeonato Francês. Foi o Bola de Ouro da FIFA de 2030. Bola de Ouro finalmente saiu para o Hendrick. Em 2031, ele venceu de novo a Taça da França e o Francesão. E ganhou novamente a Bola de Ouro. B, campeão, duas bolas de ouro seguida, o menino Hendrick. Bom, agora eu vou passar mais cinco anos aqui de carreira do Hendrick para a gente começar a entrar na fase final da carreira dele, os seus 30 anos, a ir até a aposentadoria. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e o próximo episódio sai em breve. Abraços! E aí E aí